Fala aí, seres humanos! Então, nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma revisão sobre todas as classes do Tera. É um vídeo que eu não fiz porque fico naquele clima de... Já tem bastante gente que fez esse vídeo antes e não vale a pena fazer de novo porque essa informação já está aí. Mas é verdade que a gente teve uma adição de novas classes e algumas classes mudaram também. Enfim, acho que já está na hora de... acho que já vale a pena fazer um vídeo falando sobre as classes do Tera novamente, um vídeo atualizado. Então é isso, vamos nessa! Eu vou começar falando sobre... por categorias, tá? Então eu vou categorizar as classes e falar sobre elas em cada categoria referente. No caso, agora eu vou começar a falar sobre os DPSs, mas especificamente sobre o grupo de DPSs da categoria Melee. Para quem não sabe o que é Melee, Melee são aqueles DPSs que batem de perto. Eles estão colados sempre para bater, eles têm que estar perto do oponente, eles não batem de longe. Pelo menos no geral, né? Então, na ordem, eu vou falar da que dá mais dano para a que tem menos dano. Então vamos começar a falar sobre o Berserker. O Berserker, que é esse que tem o machadão nas costas, é a classe que tem maior DPS no jogo inteiro. De todas as classes, essa é a classe com maior DPS. Então se você está interessado em bater altos danos, números absurdos de dano, essa é a classe que você deve escolher. No que diz respeito ao estilo de jogo dessa classe, ela é uma classe que não possui uma quantidade muito grande de skills. Principalmente as skills que de fato batem e arrancam dano não são muitas, são poucas na verdade. E você tem um grupo maior de skills para buffar o seu personagem. Você tem buff de power, buff de velocidade, buff de movimento. Então você se buffa, aumenta todo o seu poder ao máximo e dá um porradão e arranca aquela quantidade. Então o estilo de jogo do Zerker é mais nesse sentido. São poucas skills, geralmente skills concentradas, que você concentra até o máximo e aí dá aquele porradão concentrado de uma vez só. É sempre um porradão só, geralmente as porradas são bem concentradas. Então é isso, não tem um grande número de skills, as porradas são concentradas e é o maior dano que você tem no jogo. Essa seria a classe Berserker. A arma utilizada por essa classe é o machado gigante, usado também com as duas mãos. E o tipo de armadura que essa classe utiliza é a armadura de metal. A absorção de dano dela é bem grande também. A segunda classe melee, com maior DPS, seria o Slayer. O Slayer tem um grupo maior de skills, se comparado ao Zerker, principalmente skills de DPS em si. E ele é mais rápido, você vai ver que as skills são mais rápidas. Você vê mais skills, porque eles já tem um esquema de combos, combar uma skill na outra. Então a classe, essa classe que tem a espada, a espada gigante, que é usada com as duas mãos. E é uma classe que tem um DPS muito forte, é menor do que o do Zerker, mas é um DPS bem grande também, bem considerável. Causa altos danos também, cada skill causa um dano crítico muito alto. E ele é um pouco mais rápido, então é uma classe mais dinâmica do que o Zerker. Ele tem mais movimentação, ele se movimenta mais, as skills saem mais rápidas, as animações são mais rápidas. Então tem um grupo maior de skills combando uma com a outra. Então, se você está interessado em uma classe que bate de perto, que tem um dano bem considerável, mas que ainda assim tem um dinamismo de combar, de ser mais rápido, de se movimentar mais, de estar correndo para se encaixar atrás. Então, o Zerker seria a classe ideal para você. A arma dessa classe é a espada, aquela espada gigante usada com as duas mãos, e o tipo de armadura que ele utiliza é a leve, a armadura de couro. A próxima classe, no que diz respeito aos milis de DPS, é o Warrior. Essa classe é a que tem o menor dano dentro dos milis, só que esse dano não é pequeno, tem um dano muito bom também, só que em comparação às outras duas que eu mencionei anteriormente, o dano dela é menor, de fato. A diferença que essa classe tem é que ela é, de fato, a mais versátil do jogo. É a classe que tem mais skills, se eu não for a que tem mais, é uma das que tem mais skills, justamente porque ela tem uma versatilidade muito grande. É a única classe do jogo até então que pode fazer o trabalho de DPS e o trabalho de tanker, eficientemente, não é tancar mais ou menos, nem ter o DPS mais ou menos. O Warrior bate bem e ele tanca também excepcionalmente. Então, é uma classe muito versátil no jogo. Se você está interessado em um desafio, provavelmente essa é a classe mais indicada para você, pois ela proporciona isso. Até no próprio jogo, quando você vai escolher essa classe, ela está marcada como cinco estrelas, quando define a dificuldade da classe. Justamente até o jogo já considera ela como a classe mais difícil de se jogar, justamente porque ela tem essa quantidade muito grande de skills, e tem uma quantidade muito grande de combos, é uma possibilidade de variedades muito grandes. Você precisa ter uma sequência de glyphs, de configurações em geral do personagem para DPS, uma outra configuração diferente para você tancar. Tem um grupo de skills específico para DPS, outro grupo específico de skills para você tancar. Então, é uma classe muito completa, muito versátil, bem complicada de jogar, mas quando você atinge o potencial dessa classe também é muito divertido. É uma classe também que ela proporciona certas vantagens no jogo, porque como você consegue fazer dois trabalhos ao mesmo tempo, é muito difícil de você não conseguir um grupo para fazer alguma coisa também. A gente sabe que todo grupo precisa de os DPS, que tem aos montes, e você precisa de um tanker e de um healer que já tem uma quantidade menor. Então, dificilmente um óleo fica sem fazer um ADG se ele consegue fazer o trabalho de tancar com eficiência. Então, geralmente ele vai ter uma vaguinha já reservada, porque ele tanca bem. Ele também serve como suporte em um certo nível, porque ele tem uns debuffs também que diminuem a defesa dos chefes, dos oponentes, e que aumenta o DPS também para as outras classes. Então, é uma classe muito interessante de jogar. É uma classe que realmente é um desafio, não é fácil, principalmente porque no início, quando você está upando, é uma classe difícil de você ver o potencial dela. Ela não é muito maneira quando você está upando. Ela é bem complicada de upar, ela demora para matar, demora para dar dano. Então, você só consegue ver o potencial dela mesmo real quando você chega no level máximo do jogo. Aí você vai conseguir ter as skills completas, e você vai conseguir ter uma visão geral e entender o potencial dessa classe melhor. Então, se você está procurando um desafio com relação ao DPS, o Warrior seria a classe mais indicada para você. Outra característica dessa classe também é que ela se movimenta muito. Ela tem muitas skills de movimentação. Tem esquiva, tem iframe, tem dash. Então, é uma classe, enfim, para quem curte esse tipo de jogo, é uma classe que se movimenta muito. Essa classe utiliza as duas espadas, uma espada em cada mão, e a armadura que ela utiliza é a armadura leve também de couro. Vamos agora para a categoria de range de DPS, ou os DPS que batem de longe. A primeira classe que eu vou falar já é a nova classe, que apareceu nesse mês no Tera, que é a Gunner. É uma classe que está muito divertida de jogar. Eu estou terminando de upar a minha ainda, mas, assim, já deu para sentir que é muito divertida, para começo de conversa que eu posso dizer. É uma classe bem divertida de jogar. Ela tem um conjunto de skills muito legal. Ela tem uma variedade também muito interessante de combos, da forma de jogar. Dá para perceber que no PvP e no PvE também vai ser bem diferente a jogabilidade dela. O dano dela não está absurdo. Está bem equilibrado, assim, em comparação às outras classes de DPS. Daria para dizer que ela tem mais ou menos o dano... Acho que ela ficaria entre o Slayer e o Warrior. Eu acho que dá para dizer. Talvez ela tenha até um dano maior do que o Warrior, eu posso dizer. Eu acho que ela está antes do Warrior ainda, assim, depois do Warrior, com relação ao dano. Ela ficaria ali entre o Slayer e o Warrior, no meio disso aí. Está com um dano também bem razoável, mas é uma classe que está muito divertida. Bate de longe. Tem algumas skills de carregar também, né? Mas é isso. Não tem mais muito o que dizer. Essas skills são muito bonitas, as skills dão bastante dano. É uma classe muito versátil. Te dá muitas opções. Ela se movimenta bem também. Não tem tanta movimentação assim, mas ela tem uns recursos razoáveis de movimentação para você conseguir se manter longe. E é isso, né? A arma que ela utiliza é essa bazuca aí, né? A arcanica aí, muito doida. E a armadura também é pesada, a armadura de metal. E a Gunner é uma classe que está disponível apenas para elfos e castânicas do sexo feminino. A próxima classe na categoria de range de DPS é o Archer. Essa seria certamente uma das classes mais fáceis de jogar do jogo. Ela também é uma classe como Sorcerer, especificamente para DPS e mais nada. Você pega essa classe e você quer só bater, 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 bater. Você não vai servir de suporte nem para nada. Você só vai servir de DPS. O dano do Archer também é muito alto. Ele tem um conjunto pequeno assim de skills que são eficientes, né? Que dão esse dano alto. Então, no final das contas, quando você ficar mais experiente com o Archer, você vai ver que você usa poucas skills e essas skills são concentradas também. E elas causam um dano crítico muito alto. Então, é uma classe realmente fácil de jogar. Bate de longe. Bate doído. Não serve de suporte. É uma classe especificamente só para dar dano, só para bater. Então, é isso. É uma das classes mais fáceis de jogar do jogo. Mas não deixa de ser divertido. Para quem gosta de jogar batendo de longe e causando um dano muito alto, é uma classe super indicada. A arma que utiliza é o arco, né? O arco e flecha. Diferente de alguns jogos aqui, você não precisa coletar flechas. As flechas são mágicas. Então, você só tem o arco e as flechas são geradas de forma mágica. As flechas são infinitas, vamos dizer assim. E o tipo de armadura que utiliza é a armadura também média, né? Leve, de couro. A próxima classe que eu vou falar na categoria de range DPS é o Sorcery. É o mago, no caso, né? É uma classe muito interessante também nessa categoria de quem bate de longe. Tem um conjunto de skills muito forte também. Um dano muito alto. É uma classe que bate bastante. Ela não tem nenhum tipo de debuff específico com relação aos chefes. Mas é uma classe especificamente para bater, cara. É uma classe que você pega para dar porrada e é isso. Não tem mais conversinha, não tem história. Então, não chega a ser uma classe complicada de jogar. É uma classe que você considera ser uma das classes mais fáceis de jogar também. Porque ela tem uma função só, né? A função dela é ali e descer a porrada. Não que ela não tenha a complexidade dela. Que a gente tem de Sorcery aí que não sabe fazer o trabalho direito. Porque você tem que saber como usar as skills. Usar as skills em sequência específica ali. Uma skill ajuda a outra a se tornar mais eficiente. Então, você precisa conhecer a classe. Mas, se for comparar a dificuldade que você tem de fazer isso com Sorcery e com outras outras classes que eu mostrei com dificuldade maior. Realmente, o Sorcery é uma classe mais fácil. Mas, quando você consegue atingir a eficiência dela, ela realmente bate, bate doído. Então, é uma classe de DPS. Bate de longe. E ela é especificamente para isso. Para descer a porrada com suas magias, né? E é essa parada. É a arma que ela utiliza. É o disco, né? Esse disco. E que ela, na verdade, não usa o disco para bater. É mais um artefato para ela conseguir invocar as magias que o Sorcery faz. E a armadura que utiliza é a armadura leve. A armadura mais leve ainda, né? A armadura de pano. A próxima classe, que na verdade, tem até uma categoria específica para ela. Que não seria nem sem range DPS. Ela seria um mid range DPS. Ela é meio termo. Ela não é nem melee. Ela nem é um range DPS. Ela bate mais ou menos no meio do caminho. Então, a Reaper é também uma classe recente também, né? Surgiu há pouco tempo no Terra. É uma classe também bem versátil. Apesar dela ter os problemas dela, essa classe você não começa upando ela do level 0. Você pode gerar... Quando você tem um personagem do level 40 ou superior, aí você ganha a possibilidade de criar uma Reaper. E quando você cria a Reaper, ela já começa no level 58. E esse é um grande problema. Gera um grande preconceito com essa classe. Porque todo mundo começa um level 58, então a pessoa não tem esse tempo de experiência com a classe. Então o cara já começa meio que no final. Então você tem uma quantidade de noobs jogando com rips muito grande. E ela é uma classe que se você não tentar se especializar, ela te facilita muito. Tem um esquema no Terra de skills combinadas. Que você vai apertando uma tecla só e ela vai fazendo um skill atrás da outra. Então fica a impressão de que está sendo eficiente, mas não está. Está sendo uma bosta. E os caras também, como não tiveram esse tempo de pegar do 0 até o 65, eles também não se preocupam com... Não tem esse trajeto para aprender detalhadamente a classe. Então acaba que essa classe tem um grupo de jogadores nela muito inexperientes que não se esforçam muito para se tornarem experientes na classe. Mas a classe em si não tem um problema. É uma classe muito forte. Ela tem bastante dano também. Quando você consegue atingir o potencial dela também, é uma classe que bate muito. Ela se movimenta demais. É uma classe difícil de matar justamente porque ela se movimenta muito. Ela tem muito recurso de contra-ataque, de saída, de movimentação. Então é uma classe bem chata, muito rápida, bem chata. É uma classe que tem como você colocar um ataque speed muito bom nela. E ela se tornar realmente um empecilho muito grande. É uma classe muito difícil de chegar nela. No PVP tem um dano absurdo. Quem faz com eficiência é uma Reaper também. É muito grande. Ela tem um conjunto de skills razoável. Tem uma sequência muito boa de combos também. Tem muitos combos divertidos de fazer. É uma classe divertida. É uma classe muito forte. Mas é uma classe que tem esse problema de começar já no level 58. Então você precisa dedicar um tempo mesmo a ela para se tornar um jogador experiente. Já que você não vai ter esse percurso todo upando ela até do zero. E você tem que sofrer um pouco esse preconceito também. Porque a maioria dos jogadores do Tera já olha a Reaper e já olha com um pouco o olho torto. Porque já sabe dessa história. Mas a classe em si é uma classe muito boa. Ela só precisa ter um jogador que se dedique o suficiente para ela atingir o potencial que ela tem. A arma que ela utiliza são as duas foices. São uma foice em cada mão também. Lembra muito o Kratos. Que certamente foi uma homenagem ao Kratos do God of War. É igualzinho. Muitas skills são extremamente parecidas. É uma classe bonita também de ver. Infelizmente você só pode colocar ela em elins. Mas enfim. É a vida. E é isso. A arma utilizada são as duas foices. Uma em cada mão. E a armadura também é armadura média. Leve de couro. Vamos falar então das classes de suporte agora. Nós temos duas classes de suporte. Que são o Priest e o Mystic. Vamos falar primeiro do Priest. O Priest seria para mim. Quem é a classe mais fácil para quem quer dar suporte. Quem quer servir de suporte. E quer fazer isso com mais facilidade. O Priest é a melhor opção. Porque ele tem uma gama de skills muito grande para curar. Ele tem uma gama de buffs muito mais fáceis de usar do que o Mystic. Então é uma classe que é extremamente eficiente. No que diz respeito a da suporte e debuffs. E ela é muito mais prática de fazer. Ela tem uma facilidade maior. As skills são mais encaixadas. São mais tranquilos de você fazer funcionar. Então seria a classe mais prática para quem está interessado em dar suporte com eficiência. Mas não se engane. Então é uma classe difícil de jogar. De atingir o seu potencial. De saber o que ela faz. Justamente porque ela tem muitas skills. Cada uma também tem a sua tarefa. E você é uma função. Uma peça primordial no APT. Então você tem que saber o que você está fazendo. Tanto para ajudar os seus amigos de APT. Quanto para debuffar também o oponente que está ali em questão. Então você precisa realmente conhecer as skills. Saber como usá-las com eficiência. Para atingir o potencial. Porque se o Priest não faz o trabalho de direito. Aí já era. Não tem APT que sobreviva. Então é uma classe de muita responsabilidade. Você precisa se dedicar bastante para conseguir atingir o potencial dela. E fazer com que ela exerça o papel que ela deveria exercer. A arma que essa classe utiliza é o cajado. E o tipo de armadura é a armadura leve de pano. Por mais que seja armadura de pano. Essa classe tem um nível de sobrevivência muito grande. Porque tem vários buffs que ela utiliza. Que aumentam sua defesa. Aumentam a absorção de dano. Enfim. Então é uma classe difícil de matar. Obviamente. Porque também ela se cura. Então enfim. A segunda classe de suporte seria o Mystic. Essa é a segunda classe mais difícil de jogar no jogo. Segundo o próprio jogo. Marcada com quatro estrelas. Se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Mas pelo que eu me lembro seria isso. E realmente é uma classe muito complicada de jogar. Por quê? Ela tem o suporte. Só que não é que não seja eficiente. O Mystic também é extremamente eficiente. Mas as skills são bem mais complicadas de utilizar. Vou dar um exemplo muito simples de como isso funciona. O Priest, por exemplo. Ele tem um skill. Que ele joga um círculo no chão. E ele cura todo mundo naquela área do círculo. Com uma cura absurda. Então é muito mais fácil. Você juntou a galera. Jogou aquele círculo no chão. Você cura todo mundo. Pronto. O Mystic não tem nada disso. O Mystic você tem que jogar uma bolinha. E essa bolinha. A pessoa tem que estar na direção dessa bolinha. A bolinha vai voltar. E a pessoa tem que continuar na direção. Para dar uma cura. Então é bem mais complicado de fazer. O Priest, por exemplo. Ele tem uma habilidade que é o Cleanse. Que ele joga em uma área. Um círculo também. E ele tira todos os status negativos. De todo mundo que está naquela área. O Mystic não tem isso. Ele tem que mirar um skill no cara. Especificamente em um cara só. Ou em três. E mirar um em cada um. E atirar skill para fazer. E ter um tempo também de liberação da skill muito maior também. Então assim. Tudo que o Priest faz. Você vai conseguir fazer com o Mystic também. Só que com uma dificuldade maior. Então se você quer dar suporte. Mas quer um desafio também no processo. Está aí o Mystic para você. E além disso. O Mystic também tem um DPS muito maior do que o Priest também. Ele consegue fazer um pouco o trabalho de DPS. Por exemplo. No PVP. Dificilmente um Priest vai conseguir matar alguém. Mas o Mystic já consegue matar o cara com mais eficiência. Porque ele tem uma gama de skills também focada no DPS. Não é um DPS considerável. Se você comparar o Mystic com qualquer outro DPS. Não vai dar nada. O Mystic não tem DPS nenhum. Mas dentro das classes de suporte. Ele realmente tem um DPS bem mais considerável. E ele é capaz de dar um dano bem maior. Até o processo de upar do Mystic também é mais tranquilo. Do que o Priest. Justamente porque ele consegue matar os bichos mais rápido. Mais fácil. Então nas partes em que você está fazendo coisa sozinho. Matando. O Mystic acaba sendo mais eficiente. Porque ele também tem algumas skills de invocação. Ele invoca uns trolls para ajudar ele. Tem um troll gigante que ele tem que dar um dano absurdo também. Então ele tem também alguma gama de skills focada no DPS. Que acaba deixando ele mais versátil do que o Priest. Mas como eu disse. É uma classe complicada de jogar. Muitas pessoas veem o Mystic. Ah o Mystic está fodão. Classe maneiraça de jogar e tal. Beleza. Realmente ele está fodão. Mas não é fácil para qualquer um. E as dificuldades que o Mystic enfrenta nas DGs mais complicadas. Também é muito grande. É muito difícil fazer as coisas com o Mystic. Justamente porque as skills são bem mais ineficientes do que a do Priest. Então qualquer tarefa que o Mystic tem que executar. É sempre bem mais complicada do que quando você tem que fazer isso com o Priest. Então se você quer trabalhar com suporte. Mas quer ter uma dificuldade maior fazendo isso. Está aí o Mystic. O Mystic para te satisfazer. A arma que essa classe utiliza é o Cetro. E a armadura que utiliza também é a armadura leve de pano. Então foi isso aí seres humanos. Meu resumão sobre as classes do Tera. Espero que tenha sido útil para vocês aí. Estou tentando fazer aí os pedidos que o pessoal está me fazendo nos comentários. Está sendo muito maneiro o feedback de vocês aí. As respostas de vocês. Então continue aí usando os comentários. Continue pedindo pelos vídeos. Eu estou fazendo o máximo para responder a esses pedidos. A gravar todos eles. Realmente dá bastante trabalho fazer os vídeos. Então eu estou me esforçando para fazer todos os pedidos que vocês me fazem. Não estão esquecidos. Estão todos anotados. Continue me dando os feedbacks. Que eu vou continuar tendo material para gravar. Continue curtindo os vídeos. Compartilhando. Assinando o canal. Isso aí me motiva muito a continuar fazendo. Agradeço aí aos 1500 assinantes que a gente está tendo até já nesse momento. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal até agora. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente continue evoluindo. Estou realmente me esforçando aí para continuar mantendo o canal forte. Com conteúdo útil e conteúdo que vocês me pedem também fazendo. Então é isso. Essa parada. Aquele abraço. E fui.